Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente está sempre aqui, às 18 horas, é a hora que a gente entra no ar e fica aqui durante meia hora conversando com vocês para esclarecer todas as dúvidas que a gente possa ter a respeito dos nossos direitos. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito de qualquer direito que a gente tenha, você escreva para cá, pergunte e que nós temos sempre alguém de plantão que vai dar a resposta. Aliás, eu já quero colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o consumidor, arroba tv.com.br, Consumidor em Pauta, é o nosso e-mail que está aí na tela, podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela, são bem fáceis, tanto o e-mail quanto o WhatsApp, que você pega uma, duas, três vezes e já não esquece mais o número, está certo? Esse programa pode ser assistido ao vivo, também no site da TVE. É só você clicar em TVE ao vivo, entrar ali no site da TVE, clicar TVE ao vivo e você já está assistindo o programa Consumidor em Pauta ao vivo. É mais um trabalho, mais um serviço que a TVE presta aos seus telespectadores, aos nossos telespectadores. E olhem que a programação da TVE é maravilhosa. Vocês podem assistir com tranquilidade toda a programação, porque ela realmente é muito boa. Não vou falar muito hoje, né? Hoje porque da última vez eu até já errei o nome do convidado aqui, mas dessa vez eu prometo para vocês que eu não vou errar. Hoje nós vamos falar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer enorme de estar aqui com o doutor Taizir Elhinde. Boa noite, doutor Taizir. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Eu ouvi o senhor falar aí que a coisa hoje está complicada, porque tem muitas coisas para fazer, né? É isso. Aparece um consumidor em pauta e começa a aparecer serviço aí que não acaba mais. Não, é que o senhor não tenha. Tem muito. Mas daí já aparece sempre um pouquinho mais, né? É verdade. A demanda deslancha, né? Aí fica com bastante, bastante procura de verdade. Mas tem dias atípicos, né? Que parece que os problemas se concentram. E aí, normalmente, o advogado é sonado naqueles 45 do segundo tempo, né? Para tentar fazer um milagre. Mas tudo bem, já estamos acostumados, né? Normalmente acaba fazendo esse milagre, né? É. Ainda bem que conseguimos. Ainda bem. Então, vamos lá. Doutor Taizir Elrinde, a primeira pergunta que nós temos aqui é do Caetano, que mora na cidade de São Leopoldo. E ele diz o seguinte. Comprei um apartamento na planta e no contrato diz que é uma incorporação imobiliária submetida ao regime de afetação. Pesquisei na internet e nem entendi o significado. Poderiam me esclarecer o que significa essa expressão? Preciso me preocupar com ela? E daí, doutor Taizir? Caetano, a incorporação imobiliária submetida ao regime de afetação, que tu está em dúvida, se é ou não um problema, ou se tu deve ou não te preocupar, na verdade, tu deve te preocupar menos. Claro que todo negócio que a gente faz deve haver uma preocupação, uma precaução que se toma quando você adquire um imóvel, para ver se a construtora é idônea, ela não tem muitos processos, enfim, ela tem patrimônio. Esses são os procedimentos que tu adota quando tu compra o imóvel. Mas tu comprando um imóvel que é um patrimônio afetado para garantir a execução desse imóvel, e essa é a tua dúvida, o que é o patrimônio de afetação? Tudo que está envolvido na construção do empreendimento, seja o imóvel que o empreendimento vai ser construído, seja o maquinário, os acessos, enfim, tudo que está destinado à execução do projeto desse imóvel que tu comprou, ele está afetado para garantir a execução desse projeto. Ele não faz parte do patrimônio da incorporadora ou da construtora. Então, se por qualquer motivo a construtora venha a falir, ou alguém venha a cobrar a construtora de uma outra dívida, ou de um outro empreendimento que não foi executado, vai tentar pegar o patrimônio de outro empreendimento, no caso o teu, para garantir a execução de um terceiro empreendimento, não vai ser possível, porque o teu empreendimento está garantido com um patrimônio que foi afetado para garantir, para ter certeza de que vai ser executada a obra. Então, fica tranquilo que dos contratos o teu é o mais seguro. A próxima pergunta vem da cidade de Viamão, quem nos manda é o Rodrigo. E o Rodrigo diz o seguinte, em 2018 minha mãe faleceu e como herança, meus quatro irmãos e eu recebemos uma casa na praia do Rei do Peixe. O problema é que eu nunca vou para lá, nem nas temporadas. Então, para mim, vira só em despesa. Um dos meus irmãos quer comprar a minha parte, mas não quer que os outros saibam no começo. É possível fazer essa venda em segredo? É possível, doutor Taiziano? É, no caso de vender para o irmão, que é um condomínio, que no momento que vocês são proprietários em comum, de uma coisa comum, vocês constituíram um condomínio. Cada um tem uma cota, então vocês são condôminos entre si. O que a lei não permite é que seja feita a venda para terceiros, que são os estranhos a essa relação, sem autorização dos demais. Esses outros têm preferência na aquisição. Mas quando você vai vender para o teu irmão e quando você vai vender para qualquer outro irmão, seja uma porção ou seja o todo, para algum irmão ou condomínio que tenha, independente da quantidade de parcela, de propriedade que ele tenha, você não precisa comunicar aos demais. Dá para fazer em segredo, sim. Não é o mais indicado, mas sim, não há nenhum problema de fazer todos os trâmites em segredo. A Praia Rio do Peixe, o senhor sabe onde fica, doutor Teixeira? Eu não, eu sinceramente, a Praia Rio do Peixe, eu não sei onde fica. Eu acho que é para o lado do Praia de Magistéria, Pinhal, eu acho que é aqueles pequenos balneários ali, na continuidade ali, depois de Quintão. Acho que é aqueles lados ali do litoral norte. Então, tá bom. Mas também não tenho nada que saber, não, desde que fica a Praia Rio do Peixe. A dona Marta mora na cidade de Porto Alegre e ela diz o seguinte, comprei um terreno em um condomínio fechado já faz quatro meses em que deveriam ter realizado a entrega das chaves, mas até agora nada. Tem o direito a receber alguma multa ou indenização em decorrência desse atraso? Tem a dona Marta ou o Dr. Taizeira? Machado, o que a dona Marta precisa ver? O que nós precisaríamos saber é o seguinte, via de regra os contratos de cumprimento e venda de loteamentos, os imóveis na planta, eles têm uma carência de seis meses para atraso. A construtora coloca, e isso é legalmente previsto e é legalmente aceito, que seja colocado um prazo de seis meses de tolerância após a previsão da entrega de obras. Então, o que a gente precisa saber? Se esses quatro meses estão dentro dos seis, ela não tem nada a reclamar e a construtora ainda tem dois meses para entregar a obra. Agora, se já passou quatro meses dos seis meses de tolerância, então, sim, ela tem direito a cobrar multa por atraso, despesas que ela tem em decorrência desse atraso, como aluguéis, lucro que ela deixou de ter, ou em decorrência não ter recebido esse imóvel, enfim. Mas o que precisa ser visto é se esses quatro meses são antes, estão dentro dos seis meses de tolerância ou já transcorreram seis meses. Doutor Taizir Elinde, tem aqui a pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada, mas que mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, mora em um condomínio na Zona Norte de Porto Alegre. O síndico recém-eleito já começou a dar indícios de que sua administração não será transparente. Tem alguma coisa que possamos fazer para tirar ele do cargo? Já querem tirar o síndico do cargo? Ah, bom. Por isso é que é difícil ser síndico, né, doutor Taizir? É difícil. Às vezes querem tirar porque as particularidades não se fecharam, o síndico às vezes é um pouco rígido por seguir as regras e o pessoal não gosta e acaba gerando uma expectativa diferente do que teria, né? Mas, enfim, se ele de fato está fazendo alguma coisa errada ou ele não está prestando as contas, ele não está fazendo uma administração transparente, vocês podem, os condôminos, né, que se tiverem em dia, podem se organizar um quarto do total dos moradores, dos proprietários, e convocar uma assembleia extraordinária para chamar esse síndico para prestar contas ou para explicar qualquer problema que está tendo que está motivando esse desejo de troca, né? Ele se explica, ele pode renunciar, não renunciando e o pessoal querendo continuar destituindo ele, por maioria, nesse mesmo ato, poderiam votar para que ele seja destituído do cargo dele, que foi eleito e pode ser retirado também, né? Mas, enfim, tem que seguir todos os padrões, é bom contatar uma administradora que vá fazer um passo a passo correto para não dar nulidade, porque precisam ser observados alguns detalhes bem importantes tanto para a constituição da assembleia extraordinária quanto para a destituição desse síndico. Para o síndico ser destituído, precisa haver uma assembleia extraordinária, é isso? Exatamente, convocada pelos quartos dos moradores, e aí ali o síndico vai ter o direito de se manifestar, de se defender, se quiser ele pode renunciar, e aí não renunciando, ou não sendo as justificativas dele aceitas, ou comprovadas, aí sim ele pode ser destituído por votação da maioria dos participantes dessa reunião. É, por isso que cada vez mais estão usando os síndicos profissionais, né? Aqueles que se formam e querem ser síndicos, porque ser síndico hoje em dia não está fácil. Doutor Taizir, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo é bem rapidinho, é só o tempo de eu tomar um golinho d'água, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Como esse é um programa de utilidade pública, é um programa de perguntas e respostas, eu já vou dar para vocês aí os endereços que vocês podem mandar as perguntas. Já está aí na tela, os endereços são os seguintes, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é bem fácil, e podem mandar também para o nosso WhatsApp. É só anotar o número do WhatsApp e mandar a pergunta aqui para o consumidor em pauta. Todas as perguntas serão respondidas. Mais cedo ou mais tarde, elas estarão no ar. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, é só clicar ali no site da TVE. Entra no site da TVE e clica em TVE Pública ao Vivo. Tá bom? Então vamos lá. Doutor Taizir, eu rinde. A próxima pergunta é do Gilson, que mora na cidade de Gravataí. Em julho desse ano, aluguei um apartamento para morar na cidade de Gravataí pelo prazo de 12 meses. O problema é que a empresa em que trabalho vai fechar a filial aqui de Canoas, e por isso vou ser transferido para Santa Maria. Como fica o cálculo da multa, no meu caso, que ficou estipulado ao equivalente a dois meses de aluguel? É isso, doutor Taizir? É, no caso do Gilson, especificamente no caso do Gilson, não deve haver incidência de multa, porque a lei do inclinado estabelece que em caso de necessidade de rescisão do contrato de locação, por transferência do trabalho, por necessidade de trabalho, não será cobrada a multa. Então, Gilson, no teu caso, tu só deve notificar o locador, dizendo o corrido, que tu está necessitando, rescindiu a locação, porque tu está se mudando da cidade em função do teu trabalho, e aí vocês vão receber o contrato e não vai gerar nenhuma multa para ti. Ou pelo menos não deve gerar nenhuma multa para ti. Doutor Taizir, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora aqui, que a produção do programa me passou. disse que, na década de 80, um condomínio residencial aqui de Porto Alegre fez o seguinte, ele fez um rateio das garagens, só que tinha mais apartamento do que garagem. Então, teve gente que ficou com garagem e teve gente que ficou sem garagem. Querem saber se hoje é possível fazer uma nova renegociação com o síndico e trocar isso aí, de repente, colocar em sorteio, coisa parecida. Só que as pessoas não têm, como deveriam ter, na sua área de... Na área total de benfeitorias do apartamento, não tem a garagem. Não está escriturado, no caso. Esse rateio não ficou atrelado ao imóvel em si, a vaga de garagem seria isso. Mas, assim, é um acordo, ainda que feito de forma não averbada no registro de imóveis, digamos assim, ou não escriturada na matrícula de imóvel. Ele foi um acordo feito na década de 80. Ele já alcançou prescrição, ele já alcançou decadência. Então, para se fazer uma reformulação dessa distribuição de vagas, teria que ter a concordância de todos. Os que já têm a vaga, concordar em disponibilizar essa vaga para sorteio para outros, ou, então, tornar esse tipo de vaga rotativa. O que eu acho, nesse momento, difícil que as pessoas vão aceitar, né? Porque eles poderiam ingressar esses proprietários lá da década de 80 com ações possessórias para pedir que seja anexada a vaga, a matrícula, juntando lá aquele acordo que foi feito na década de 80. Porque na década de 80, outros moradores provavelmente tenham concordado. Então, o que comprou, ele vai recebendo a herança do que concordou lá na década de 80, né? Então, hoje ele está reclamando de uma coisa que, na verdade, ele aceitou aquela sucessão de concordância. É bem difícil modificar, mas só com acordo. O que pode ser feito, me surgiu a ideia, para pressionar esse pessoal que já tem o box, é aumentar o valor do condomínio. Porque, já que a área dele é maior, ele deve pagar um valor de condomínio maior também. E aí, isso pode fazer com que todos concordem em fazer um estacionamento rotativo, que é o que normalmente se implementa em condomínios que não têm número de vagas suficientes para todas as unidades. A próxima pergunta é do Derli, aqui de Porto Alegre também. Ele também fala em garagem aqui, tá? Ele diz assim, aluga uma vaga de garagem de uma vizinha já faz alguns anos. Pago de seis em seis meses, sempre no início de janeiro e no mês de julho. Nesse final de semana, ela me chamou e disse que está desocupando o apartamento dela, pois o proprietário não quis renovar. Eu nem sabia que era alugado. Será que consigo obrigar o proprietário a me deixar usar a vaga pelo menos até o fim do ano para não ficar no prejuízo? Bom, aí é uma questão de negociação mesmo, né, doutor Zagreira? 100% negociação, conversa, né? Não tem outra opção. Provavelmente o locador nem sabia que a inclina dele estava sublocando a vaga de garagem. Então, para ele, o contrato que tu tem com a exinclina dele não tem efeito nenhum, o que tu pode fazer, de fato, é conversar com o locador, explicar a situação, porque tu tem um prazo ali de entrega do imóvel, desocupação do imóvel, reforma do imóvel, colocação por locação e nova locação, que vai levar uns três meses e a gente está quase encerrando o ano. Então, de repente, tu conversando, dê certo. E a melhor alternativa é tu pedir que a exinclina dele dê o valor que tu pagou de aluguel para o proprietário e o proprietário conceda aí para ti o direito de uso dessa vaga até o final do ano. Mas, obrigado, ele não é. Que coisa. Eu fui subsíndico aqui do meu condomínio e aqui teve um caso sui gêneris aqui. Uma pessoa vendeu o apartamento e vende-se apartamento com garagem. O cara comprou com a garagem, mas só que a garagem aqui é reteada também, é sorteio. Todos os anos eles fazem um sorteio e o cara ganha. Não ganha a garagem, né? Então, mas ele vendeu o apartamento dele com garagem. Bom, foi uma confusão que eu vou lhe contar. Mas, passa, né? Vamos lá. A dona Clarice mora em Eldorado do Sul. Estamos programando as férias de verão em família. Encontrei uma bela casa na praia de Garopaba, essa é onde é, próximo ao mar, bem do jeito que imaginamos. Já reservei a locação para os 15 primeiros dias de janeiro. Por se tratar de aluguel direto com o proprietário, quais as medidas de segurança devo tomar para não cair num golpe? É um lugar muito legal lá, muito bacana, né? Garopaba, já visitei algumas vezes também, é uma praia muito boa. E é um Santa Catarina em si, além aqui no Rio Grande do Sul, não que seja mais honesto, enfim, mas tem menos golpes desse tipo do que os lá de Santa Catarina, porque os gaúchos procuram muito aquelas praias paulistas também. E aí, agora com as mídias sociais, o que acontece? e é bem comum, a gente está entrando na fase dos golpes dos alugueles de temporada, né? Então, eu indico, alugue de um aplicativo seguro, temos o Airbnb agora, que é bem seguro, ele faz uma boa verificação do locador, imobiliárias que já estejam no mercado há bastante tempo, tem uma tradição no ramo, e se tu quiser alugar direto para baixar valor, o que eu indico? Pega a família e vai dar uma passeada, vai lá no local, encontra o proprietário visita a casa, conversa com os vizinhos, se certifica que aquele realmente é o proprietário, faz um contrato de locação, faz por escrito para te garantir que ele só vai alugar para ti naquele período, enfim, se certifica de todas as maneiras possíveis de que tu realmente está alugando o apartamento ou a casa de quem é o dono, porque senão vai chegar na hora com toda a tua bagagem, toda a tua família e pode ter outra família lá ou o verdadeiro proprietário usufruindo da casa, né? e tu perder as tuas férias. Zé, o negócio é fazer como se fala em São Gabriel também, né? É dar o dinheiro e dar a chave, né? Senão é complicado, às vezes as pessoas entram em fria mesmo. Eu tenho uma casa em Trambandaí Sul, mas é só para eu, só para para mim ver a minha. Não tem. Minha sogra construiu uma parte nos fundos, então não tem não tem não tem aluguel de casa. Vamos lá para a pergunta da dona Estela que mora na cidade de Canoas, doutor Taizir. O meu locatário recebeu diversas multas por descumprir as normas de higiene e limpeza do condomínio e também outras multas por perturbação do sossego. Tudo em virtude de manter três cachorros dentro do apartamento. O contrato de locação venceu e o inquilino não quis renovar. Como fica o pagamento das multas? Então, multa de condomínio, multa aplicada pelo condomínio, ela não é nem aplicada no locatário e nem no proprietário, ela é aplicada no imóvel e ela vai acompanhar o imóvel. Vai acompanhar o imóvel, vai ser inserida no boleto do condomínio e se tu não pagar tu vai ficar inadimplente, não ficando inadimplente tu vai ser cobrado judicialmente, podendo ter o imóvel pelo empenhorado e inclusive leiloado para pagar essa dívida de condomínio que gerou pelas multas. Então, o que tu pode fazer? Tu vai lá, tu conversa com o síndico, explica a situação, eles, 99% das administradoras e dos condomínios fazem acordo, fazem acordo, parcela suas dívidas, suas multas e aí entra judicialmente cobrando a tua ex-locatária, a tua ex-inquilina desses valores que ela deixar de pagar, porque é obrigação dela, mas é uma obrigação entre tu e ela, a obrigação de pagamento da multa é do imóvel porque todas as dívidas acompanham o imóvel e com o teu proprietário para não perder tu vai ter que acabar pagando essa dívida. Doutor Tazir Elinde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui durante esse dia, viu como eu não errei o seu nome hoje, eu acertei direitinho, não ficou me dever mais nenhum quib, então está tudo certo. Doutor Tazir, muito obrigado pela sua presença aqui, as portas são sempre abertas para o senhor. Muito obrigado, Machado, aproveitando a semana do dia do professor, desejar parabéns para o dia do professor, a todos esses profissionais que exercem a docência, o ensinam da creche até a universidade, lapidam valores morais, caráter, ajudam as famílias a desenvolver seres humanos melhores, então parabéns a todos os professores e todos os envolvidos na educação. Muito obrigado, doutor Tazir e Rinde, amanhã eu estaria de volta às seis horas da tarde aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.